Hoje eu vou dar um basta Você não corresponde, nem compreende a minha dor Pareço um sem vergonha, mas eu vou me dar valor De agora em diante, depois desta despedida Você vai ver a falta que faz um amor na vida Não vai sorrir de novo, deste bobo que te ama E vai chorar de saudade, a noite inteira na cama Chora e lenda, lenda e chora Cama fria, noite afora Volta o dia, seu olhar derrama Só não volta quem te ama Quando eu estiver longe deste nosso amor perdido Eu sei que vou chorar por não ter te esquecido Mas homem que é homem não obriga uma mulher Deixa que ela siga livre para amar quem ela quer Se um dia a solidão também bater no seu peito Vai ver quanto é doído quando um amor é desfeito A gente fica preso em um peco sem saída E anda sem destino pelos caminhos da vida Chora e lenda, lembra e chora Cama fria, noite afora Volta ao dia, seu olhar derrama Só não volta quem te ama Chora e lenda, lembra e chora Chora e lenda, lembra e chora Cama fria, noite afora Volta ao dia, seu olhar derrama Só não volta quem te ama Obrigado por esse carinho que você me dá Pelo amor que eu não tinha no peito E você fez nascer Pelo abraço que acende meu corpo E me faz delirar Pelo mel desse beijo mais pouco De doce prazer Obrigado por essa ternura Que me faz feliz Ao dizer as palavras mais lindas Que gosto de ouvir Pelo amor e por esse eu te amo Que você sempre diz Foi que eu descobri que você Me ensinou a sorrir Eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem nos perder Estar com você Nem sei bem porquê Me dá tanta paz Eu te amo tanto Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais belelê Gosto de você Mais do que de mim Obrigado por essa ternura Que me faz feliz Que me faz feliz Ao dizer as palavras mais lindas Que gosto de ouvir Pelo amor e por esse eu te amo Que você sempre diz Foi que eu descobri que você Me ensinou a sorrir Eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem mais me perder Estar com você Nem sei bem porquê Me dá tanta paz Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais belelê Gosto de você Mais do que de mim Eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem mais beber Estar com você Nem sei bem porquê Nem sei bem porquê Me dá tanta paz Eu te amo tanto Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais belelê Gosto de você Mais do que de mim Eu te amo tanto Segundo Levantem bem cedo Vou pegar a estrada Na castelo branco Vou voar baixinho Vou pra Campo Grande pra ver minha amada Pois faz muito tempo que eu estou sozinho Passo em Sorocaba pra ver uma amiga Que quer ir comigo até Botucatu Onde eu pego a tia, marechal, rodo E acelero como uma pau Saudade, pai Saudade, pai Saudade, vem Saudade, vem Onde ela está Estou também Saudade, pai Saudade, vai Saudade, vem Saudade, vem Como é gostoso Amar alguém Em Cafelândia e Lins eu passo a acelerá-lo Com os radiais colados no lençol de asfalto Deixo o pirigui e a linda Araçatu Em Andradina o carro vai roncando alto Chego em três lagoas e atravesso os campos Entre os pirilangos da vasta campinha A lua passeia na noite estrelada Clareando a linda estrelada Clareando a linda estrada campesina Saudade, pai Saudade, pai Saudade, vem Saudade, vem Onde ela está Estou também Saudade, pai Saudade, pai Saudade, vem Saudade, vem Como é gostoso Amar alguém Queima no meu peito esse amor loucura Que varre minha alma feito um furacão Só quem ama tanto alguém desse jeito Conhece o despeito do meu coração Se bate a tristeza eu libero o peito Só ele é quem sabe quando chega a hora Rumo a campo grande visando sem medo Vou feito um torpedo pela estrada fora Saudade, pai Saudade, mãe Saudade, pai Saudade, pai Saudade, vem Saudade, vem Onde ela está Saudade vai, saudade vem, saudade vem, onde ela está? Não me caso com a tristeza, pois o amor está no ar Coração apaixonado, se ficar parado, pode enferrujar Sou chegado num agito, dou abraço sem grudar Quem quiser me ver ligado, num rock sarado, é só me chamar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Quando é fim de semana, se faz sol eu vou pro mar Feito um jacaré na areia, eu ganho uma sereia pra me acompanhar Deito com ela na esteira, pra ela se bronzear E essa deusa seminua, se estiver crua, eu espero assar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Se for dia eu quero sol, se é noite eu quero luar Se é cerveja eu quero um bole, pois só quem é mole, deixa evaporar Se é amigo em minha mesa, tem sempre mais um lugar Eu sou fogo e sou paixão, se é mulher, então eu só sei amar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Se me jogam pra escanteio, pego o carro e vou zoar Mesmo com meu saco cheio, não esqueço o treino, perto do radar Se me jogam pra escanteio, não esqueço o treino, perto do radar Se me jogam pra escanteio, não esqueço o treino, perto do radar Peça a Jesus Ave Maria do velho Ave Maria do novo Ave Maria do mundo Ave Maria do povo Ave Maria, o que vai Ave Maria, o que vem Cantam os anjos do Pai Amém Abençoe nossos doentes Nossa Senhora E essas crianças carentes Nossa Senhora Que nunca falte a ninguém O pão na mesa Seja no meu coração A luz acessa Ave Maria do velho Ave Maria do novo Ave Maria do mundo Ave Maria do povo Ave Maria do que vai Ave Maria do que vem Ave Maria do que vem Cantam os anjos do Pai Ave Maria do que vem Amém 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 Seu olhar virou paixão Peguei as rédeas dos sonhos meus Te dei nas mãos Te dei ternura e só ganhei a solidão Eu não sabia que seria assim Nunca pensei que o nosso amor tivesse fim Eu não sabia que seria assim Talvez um dia você volte para mim Feito uma nuvem no céu azul Eu flutuei Criei um mundo para nós dois e só te amei Como um tesouro no coração eu te guardei E quando mais te precisava não te encontrei Eu não sabia que seria assim Nunca pensei que o nosso amor tivesse fim Eu não sabia que seria assim Talvez um dia você volte para mim Talvez um dia você volte para mim Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Se der bola eu tô no jogo Te amigo não me apavora Quem quiser brincar com o povo Se encosta que eu brinco agora Comigo não tem encrenca Pede que eu te dou na hora Eu tenho paixão às pencas Mas nenhum eu jogo fora Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Se estiver quente eu tempero Se for gelado eu esquento Nem me pergunte se eu quero Vou te mostrar meu talento Se sua lenha não queima Comigo basta um momento Não tenho medo de teima Gosto de amor piraceno Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, 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 cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Se você for labareda Sou uma folgueira acesa Pra quem tem pele de seda Eu tenho delicadeza Vem me dar seu coração Não deixe essa coisa presa Você entra com a paixão E eu entro com a safadeira Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Vem, vem, vem ver o que eu te faço Cai, cai, cai dentro do meu abraço Quero te pedir agora Põe a mala aqui no chão Pois você vai levar nela Meu amor, minha paixão Não confirme esta passagem Estou te pedindo perdão Deixei meu carro lá fora Parado na contramão Se o guarda que enchar meu carro Arranjo outra condução Só não quero ver você Entrando neste avião Oi, paixão Não me deixe aqui sozinho Por uma briguinha à toa Oi, paixão Pois se defender de mim Este avião não voa As vezes a gente briga E você fica sentida Dois seres, duas cabeças Dois jeitos de ver a vida Não duvide que eu te amo Não quero essa despedida Veja todo mundo olhando O nós fazendo torcida O piloto está dizendo O avião não dá partida O avião não dá partida Abra a porta desse abraço O avião não dá partida Não me deixe sem saída Oh, paixão Não me deixe aqui sozinho Por uma briguinha à toa Oh, paixão Oh, paixão Pois se defender de mim Este avião não voa Oh, paixão Não me deixe aqui sozinho Por uma briguinha à toa Por uma briguinha à toa Oh, paixão Oh, paixão Pois se defender de mim Este avião não voa Oh, paixão Hoje eu acordei Bateu a saudade Eu quero te ver Não sei onde estava Com minha cabeça Pra eu te perder Você me faz falta E sei que não dá Pra te esquecer Parece um castigo Sem você comigo Sem você comigo Não dá pra viver Preciso Preciso te achar Pra poder te dar Quando amanhecer Um beijo Um beijo melado Estar ao seu lado Quando anoitecer Se estou com você Se vai a tristeza Só fica o prazer Só fica o prazer Se você me ama No calor da chama Só sei te querer Se você me abraça Em casa ou na praça Nem quero saber Te prendo Te prendo e te enlaço E na sanha do amasso Deixo acontecer Preciso te achar Pra poder te dar Quando amanhecer Um beijo melado Um beijo melado Tão apaixonado Que só dá prazer Um beijo molhado Estar ao seu lado Quando anoitecer Preciso te achar Pra poder te dar Quando amanhecer Um beijo melado Um beijo melado Tão apaixonado Que só dá prazer Um beijo molhado Estar ao seu lado Quando anoitecer Um beijo molhado Estar ao seu lado Quando anoitecer Encerro Encerro Sou desses caras ainda Amante antiga Que manda flores pra ela, pra lhe agradar Abro-lhe a porta do carro, assim é que eu gosto E adoro pagar a conta após o jantar Sou desses caras que ainda lhe diz eu te amo Que sofre junto com ela, se ela chora Desses que escrevem nos muros, palavras bem doces Que sempre lhe telefona antes de deitar Nosso amor desfila pelas avenidas Quando estou com ela, me sinto feliz nos braços da vida Nosso amor desfila pelas avenidas Quando estou com ela, me sinto feliz nos braços da vida Sou desses caras que ainda choram de saudade Quando a distância me impede de lhe abraçar Desses que tem na carteira uma fotografia Com um sorriso que sabe, tanto me agrada Sou desses caras que ainda choram de emoção Que nunca senti vergonha de se arregar Peço desculpas pra ela, num erro qualquer Pois quero voltar depressa, se a gente brigar Nosso amor desfila pelas avenidas Quando estou com ela, me sinto feliz nos braços da vida Nosso amor desfila pelas avenidas Quando estou com ela, me sinto feliz nos braços da vida Ao criar o mundo com tal realeza No porte de obreza, Deus fez até mais Lançou esta esfera na rota do espaço Qual aves de aço nos voos siderais Tingiu lá no fundo um céu azulado Todinho enfeitado com astros regais Esculpiu a terra com seus patamares Nas fendas pôs mares, nos toques finais Depois de criado o relevo terrestre O divino mestre criou os animais Pra que todos cresçam, se unam e se somem No fim fez o homem lidando o ideal Sentindo-se o homem no seu paraíso Perdeu o juízo, a fé e a razão Vai dilapidando seus próprios pilares Pisando os altares que Deus fez com as mãos Buscando os prazeres que atraem a fortuna Portando a fortuna da destruição Ele surge aos mares de vida fecunda A terra ele inunda de poluição O ozônio que filtra os raios solares Desfaz-se nos ares e as vidas se vão Queimando o que sobra de nossa floresta Um dia essa festa acaba em carvão A terra hoje vive uma grande doença O povo sem crença em vez de rezar Se afunda nos vícios com gana tamanha Que um dia esta sanha não vai mais sarar A peste assumindo poderes profundos Se espalha no mundo sem dó de matar E o homem perdido na rosa dos ventos Só vê os momentos que pode gozar A peste aquecida, a sagrada escritura É a criatura que Deus foi criar Fazendo o mau uso da força da mente Parece um demente no dom de pensar Não sou e nem quero ser falso profeta Sou simples poeta fazendo alusões Estou consciente que o homem tem alma Que cresce e se acalma só nas privações É grande o universo tão lindo e profundo Pra ter um só mundo nessas dimensões E acho que a terra no rol planetário É o curso primário de tantos bilhões Ainda é tempo de um homem acordar E em Cristo buscar as primeiras lições Plantar a semente da paz e cuidar Pra quando chegar novas gerações Pra quando chegar novas gerações Toes tribunales Alqu leave de群 людей For something that you ranselujah No soul Toes tribunales No soul No soul No soul Prdes Fui Cowboy de rodeio, sina de domador Estarei numa escola, eu não sou capona Mas sou ganhador Sou de bem com a vida, nunca chorei de dor Se a tristeza me amora, no braço da viola Eu sou cantador Sou o espelho do desejo Sou a voz que nasceu do inferno Cantador amoroso, ser espelho Pioneiro do country, rock'n'roll Sou cowboy que não espera acontecer Vou lutar por você e sair vencedor E se quiser saber mais, te mostro do que sou capaz na hora do amor Sou a voz que ecoa e passeia no espaço Sou murmúrio do vento, anunio lamiro das modas que faço Você é a ternura no achego do abraço Me tem em suas mãos, como tem o piano das rodilhas do laço Sou o espelho do desejo Sou a voz que nasceu do inferno Cantador amoroso, ser espelho Pioneiro do country, rock'n'roll Sou cowboy que não espera acontecer Vou lutar por você e sair vencedor E se quiser saber mais, te mostro do que sou capaz na hora do amor Sou o espelho do desejo Sou a voz que nasceu do inferno Encantador amoroso, ser espelho Pioneiro do country, rock'n'roll Sou cowboy que não espera acontecer Vou lutar por você e sair vencedor E se quiser saber mais, te mostro do que sou capaz na hora do amor Meu amor por você está nos detalhes Pequenos demais As vezes no abraço Ou numa carícia que você me faz Está nos momentos De doce loucura que você me traz No gosto do beijo Sabor de desejo que dá tanta paz Meu amor por você está na ternura De sua alegria No brilho do olhar Na boca de mel De eterna magia Está nos defeitos E até nesse charme de suas manias Resumindo o que eu sei É que sou mais feliz Com você todo dia Meu amor por você Está sob a pele Não dá pra tirar Nas doces palavras perdidas Nas doces palavras perdidas no ar E eu sei que isso tudo Não dá pra esquecer Meu amor por você É um fogo que eu Não desejo apagar Perder seu abraço É pedir pra chorar E pra mim te amar É melhor que viver Meu amor por você Está na ternura Está na ternura de sua alegria O brilho do olhar Está na ternura de sua alegria 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 Está nos defeitos E até nesse charme de suas manias Resumindo o que eu sei É que sou mais feliz Com você todo dia Meu amor por você Está sob a pele E não dá pra tirar Nas doces palavras perdidas no ar Eu sei que isso tudo Não dá pra esquecer Meu amor por você É um fogo que eu Não desejo apagar Perder seu abraço Perder seu abraço É pedir pra chorar E pra mim te amar É melhor que viver Meu amor por você Está sob a pele E não dá pra tirar Nas doces palavras perdidas no ar E eu sei que isso tudo Tudo não dá pra esquecer Tudo não dá pra esquecer Tudo não dá pra esquecer Meu amor por você É um fogo que eu Não desejo apagar Perder seu abraço Perder seu abraço É pedir pra chorar E pra mim te amar É melhor que viver É melhor que viver Meu amor por você Está sob a pele E não dá pra tirar Nas doces palavras perdidas no ar Vem dançar comigo assim Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Vem dançar comigo assim Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Você me enlouquece Você me enlouquece Pra cabeça aos pés Enfim pra você Eu dou nota 10 Vem dançar comigo assim Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Vem dançar comigo Feito um bambolê Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Vem dançar comigo Feito um bambolê Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Vem dançar comigo Feito um bambolê Feito um bambolê Feito um bambolê Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Vem dançar comigo Feito um bambolê Feito um bambolê Feito um bambolê Que eu apago o fogo Dentro de você Feito um bambolê Feito um bambolê